Ô Roberto, tudo no jeito hein, pra viajar? Tudo no jeito hein, já, vambora? Oxi, se não abasteceu não. Não, botei 10 reais ontem, moço. Isso aqui é igual um Uno, é econômico demais. É? É, bora. Aqui o acelerador. Esse botão aqui é de quê? Ninguém aqui dá a partida mesmo. Peraí gente, tô ouvindo só aqui. Cadê o manual, hein? 5, pista no nosso, decolagem autorizada, vento de... Opa, é? 2, 0, 0 graus com 1 nó, ajuste 1, 0, 1, 0. Repete aí. Não entendi não. Oxi, Roberto. Eita. Vai viajar não? Não, vai ter que empurrar, porque não tá pegando, né? Dá o tranco. Empurrar. É, desce lá pra empurrar. Como é que bota na Globo aqui, vai começar a novela. Queria botar aqui, pra assistir. Esse botão é do míssil. Landa, moça, empurra. Quando pegar o balanço, aí eu vou entrar lá e dar a partida. Empurrar pra onde? Tu pega nesse ferro verde aqui e vermelho aqui, ó. Empurra. Quando pegar, tu corre e pula pra dentro. Pula pra dentro? Isso. Mas não vai não, Roberto. Vai. Calma aí, eu vou indo lá. É sério? Ó, Roberto. Vai trabalhar mais não? Não, é... Eu até ia, né? O único motivo é porque me demitiram. Demitiu? Aí, vocês se viram aí. Como é que nós vamos embora aí, como é que nós vamos embora? Não, arraia de pé. Dá um jeito aí de você. É de 30 mil quilômetros, Roberto. Joga ele! É!